Querido filho, a energia que você coloca no mundo sempre retorna para você 10 vezes mais. Esteja atento às vibrações que você está constantemente emitindo. Não se estresse com aqueles que tentam te enviar vibrações negativas. O universo tem um plano para eles, assim como tem para você. Continue sendo o feixe de luz brilhante e efervescente que você é. Ilumine sua jornada com o brilho que você tem dentro de você. Veja cada situação com otimismo e deixe cada palavra que você falar ser pronunciada com positividade e amor. Uma coisa que acontece quando você não se sente valorizado é que você se fecha para sobreviver. E com essa atitude, acabamos impedindo nós mesmos de crescer na pessoa que sempre quisemos ser. Saiba que suas capacidades são enormes. Seu potencial é muito mais do que os outros imaginam. Aprecie-se e deixe os lugares onde você não se sente valorizado e procure por lugares onde você é valorizado. Para cumprir seu verdadeiro propósito de vida e se tornar a melhor versão de si mesmo que você sempre quis ser. Você está começando a ver o mundo de uma perspectiva totalmente nova. Você está recebendo conhecimento superior e encontrando força interior para se libertar das correntes do condicionamento mental de baixa vibração. Você está abraçando a harmonia e entrando na energia da positividade. A sua luz interior está sendo iluminada e sua energia está começando a trazer amor, fortuna, sorte, oportunidade e vitória. Você está se elevando acima da escuridão e pronto para um novo começo. Pare de pensar menos de si mesmo, porque você vale muito mais do que pode imaginar. Liberte-se das correntes que o prendem e você voará alto. Liberte-se das correntes Eu trace bacias da minha habilidade ث